Cerca de 620 mil boletos do IPTU 2021 foram enviados para contribuintes goianienses. A expectativa da Prefeitura é arrecadar 505 milhões de reais, considerando a taxa de inadimplência. Ele é utilizado nas obras que todo mundo tem visto na cidade, os serviços que são prestados para a cidade. O próprio Atende Fácil aqui funciona com esse tipo de recurso. Os serviços sociais, o próprio IPTU social é possível desde que a gente receba os tributos. Então, o IPTU é um recurso que atende a cidade inteira, através de serviços, obras e melhorias. O pagamento do IPTU pode ser feito em toda a rede bancária e nas casas lotéricas. O vencimento é o próximo dia 22 de fevereiro. Quem não recebeu o boleto pode imprimir pelo site da Prefeitura ou procurar uma agência do Atende Fácil. Se desejar, o contribuinte pode pagar de forma parcelada em até 11 vezes. O valor mínimo da parcela deve ser de R$ 27,41 e a primeira também vence no dia 22 de fevereiro. Quem paga ITU, que é o Imposto sobre Lotes Vazios, não recebe boleto, mas pode imprimir pelo site da Prefeitura. Já aqueles que têm débitos antigos devem procurar uma unidade do Atende Fácil. O atraso no pagamento gera multa e juros. Se passar de 90 dias, o contribuinte pode ser protestado em cartório e ter o nome negativado. Quando a pessoa não faz o pagamento, já começa a incidir juros e multa. E dependendo do tamanho do atraso, a gente pode, inclusive, judicializar esse débito e cobrar do contribuinte, procurar os bens do contribuinte. É uma dívida bem séria quando você não paga os seus tributos.